Eu é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da carteira de identidade sem sexo e com nome social ao invés do nome, né? E aqui, mais uma vez, cara, olha só, não é culpa minha, tá? Essas são as notícias que estão sugerindo pra mim aqui. Até mais uma vez eu vou brigar com meus seguidores conservadores, porque, na minha opinião, tá certíssimo. Ninguém precisa saber o sexo de ninguém mesmo, não. Pra que essa informação? Pra que a informação de nome? Eu diria mais, eu acho que também expor a foto da pessoa na identidade tá errado. Não deveria ter nem a foto, nem o nome. Na verdade, deveria ser só um papel em branco, assim, a identidade sua e pronto. Pra que expor informações das pessoas nesse tipo de coisa? O correto seria fazer como lá nos Estados Unidos, que é proibido carteira de identidade. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por socialista destruidor de gêneros, Peter de Sunguinha na casa de Swing e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a nova carteira de identidade não terá o campo sexo nem distinção entre nome e nome social. Eu tô entendendo que vai aparecer apenas o nome social, correto? Porque, né, senão não faria sentido de outra forma. Enfim, e o que eu acho disso? Eu acho que tá excelente, tá lindo de morrer, é isso mesmo, né? Não tem que ter um negócio que um documento de identidade é uma exposição privada sua, é uma violação de privacidade sua. No final das contas, não deveria ter informação nenhuma. Seu RG deveria ser um papel em branco, quadradinho, assim que você mostra. Cadê sua identidade? Tá aqui, ó. Papel em branco. Pronto. Devia ser isso. Porque qualquer informação que tiver ali, na verdade, tá violando a sua privacidade. E isso é uma coisa tão séria que o pessoal aqui no Brasil parece que não se toca desse problema. Aqui no Brasil, todo mundo acha super normal a pessoa ter que ir num órgão do governo, botar o dedão lá, carimbar o dedão num monte de coisa pra pegar um papelzinho que tem um monte de informação confidencial sua ali, um monte de informação privada que você pode não querer que as pessoas saibam. Pode ser que você não goste do seu nome, pode ser que você não goste da sua foto. Então não tinha que ter nada disso. Papel em branco só e pronto. Mas olha, esse conceito de identidade é um conceito socialista arraigado no mundo, infelizmente. E aqui na cabeça do brasileiro chega a ser engraçado. O pessoal acha normal isso. Acha que não tem que ter identidade. Como é que a gente vai reconhecer a pessoa sem identidade? Caramba, meu amigo, a pessoa tá ali na sua frente, porra. Ela é quem tá dizendo que é. A menos que você tenha algum motivo pra desconfiar dela, ela é quem ela tá dizendo que é e pronto, porra. Que negócio é esse de querer saber quem é a pessoa de verdade? Isso é uma violação de privacidade das pessoas. E eu falo pra vocês, lá nos Estados Unidos a constituição deles proíbe o governo de emitir identidade. Fala explicitamente lá que é proibido o governo emitir identidade pras pessoas. E de fato, lá nos Estados Unidos você não tem esse tipo de coisa. E funciona. O país tá funcionando lá, tudo funciona. As pessoas compram, vendem, fazem negócios umas com as outras e coisa e tal. Eles mais recentemente até adotaram lá nos Estados Unidos o número do seguro social como um número de identificação das pessoas. Mas identidade mesmo, você tem que andar com um papelzinho no bolso pra mostrar pro governo que você é quem você tá dizendo que é. Isso não existe lá não, meu amigo. E funciona muito bem o país. É só na cabeça de gado socialista achar que... Ai não, a gente precisa de identidade. Precisamos saber a identidade. Tem que ter minha identidade. Tem que ter porra nenhuma. Você é você, caramba. Que história é essa de identidade? Eu acho que tudo que tem aqui nesse negócio é uma invasão de privacidade. Olha só. Essa aqui eu acho que é a velha, né? Que tem o registro geral, CPF, sexo, nome, nome social, naturalidade. Pra que as pessoas precisam saber disso? Que diferença faz se você nasceu na cidade X ou na cidade Y? Que diferença faz qual é o seu CPF? Cara, isso aqui tudo é dado confidencial que não deveria. Dado pessoal confidencial que não deveria ser liberado abertamente. E aí você bota num papelzinho e obriga as pessoas a andar com isso no bolso. Olha que absurdo, que falha de segurança básica isso daí, né? Pra que emissão? Pra que validade? Pra que nacionalidade? Pô, bota um negócio em branco e pronto, né? Não precisa de mais nada, né? Eu sou plenamente favorável a tirar o nome e também o sexo. E as outras coisas também. Acho que tinha que tirar tudo nisso daí. Identidade não serve para nada no final das contas. Até porque se você confia na identidade... Não, pô, mas eu com identidade eu sinto confiança que a pessoa é quem ela tá dizendo que é, né? Eu acho que nunca brincou de falsificar identidade, né? Porque é a coisa mais banal do mundo falsificar identidade. Essas identidades brasileiras, essas porcarias aqui. Puts, coisa mais fácil do mundo. Então, se a gente não serve para nada, é uma falsa sensação de segurança que você passa para as pessoas ao mesmo tempo que você viola a privacidade do indivíduo de forma absoluta. Eu acho que tinha que ter lei para proibir identidade no Brasil. Ninguém tem que ter identidade de nada. Ninguém tem que andar com documento nenhum. Isso é um erro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro